Procuro esquecer seu endereço Para não me lembrar do passado Embora não me saia do pensamento Não sou mais aquele homem alucinado Embora não me saia do pensamento Não sou mais aquele homem alucinado Eu já mandei tirar meu telefone Pra ela nunca mais telefonar Traguei meu livro de notas E tinha o seu endereço Pois eu querendo esquecê-la este tempo Voltar atrás eu não devo Porém se eu fracassar Não digam que eu fui o primeiro a voltar Não fui, eu não fui o primeiro a voltar Procuro, procuro esquecer seu endereço Para não me lembrar do passado Embora não me saia do pensamento Não sou mais aquele homem alucinado Embora não me saia do pensamento Não sou mais aquele homem alucinado Voltar atrás eu não devo Porém se eu fracassar Não digam que eu fui o primeiro a voltar Não fui, eu não fui o primeiro a voltar Procuro, procuro esquecer seu endereço Para não me lembrar do passado Embora não me saia do pensamento Não sou mais aquele homem alucinado Embora não me saia do pensamento Não sou mais aquele homem alucinado 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 Não sou mais aquele homem alucinado